Nossa, Lena! Caiu! Olá, Lelinha! Tudo bom com vocês? Eu sou o Leco! Eu sou a Lena! Lena, olha que brinquedo mais legal nós temos hoje! Que brinquedo, moleque! Esse daqui é o Quebra-gelo do Olaf e da Ana! Quebra-gelo do Olaf e da Ana? Sim, sim! Você gosta da Frozen? Eu adoro a Frozen! Ah, então esse jogo vai ser muito divertido, Lena! É muito simples! A Ana e o Olaf, eles estão patinando no lago todo congelado! E nós temos que ir batendo nesses cubinhos sem deixar eles caírem na água fria! Nossa, Lelinha, que joguinho congelante! Ah, e o melhor! Se os meninos ganharem, nós vamos ganhar um super presente! Que é o PJ Max! E se as meninas ganharem, vocês vão ganhar uma LOL surpresa! Nossa, que legal! Surpresas! Eu adoro surpresas! Mas só quem ganhar que vai abrir o seu presente, hein? Ah, é? Sim, sim! Então, bora começar! Bora! E se você é novo aqui no canal, venha com a gente! E se inscreva no nosso canal, hein? E deixe o seu like! Vamos começar! Quem começa? Meninos ou meninas? Começa as meninas! Hum, tá bom então! Pode começar, Lena! Vamos lá, galera! Qual você vai escolher? Eu vou escolher esse aqui! Então vai lá! É só uma batidinha? Você tem que bater até cair! Mas cuidado com a Ana e com o Olaf, para eles não caírem nessa água gelada! Nossa, vamos lá! Ah, é bem fácil, Lena! Você viu? Nossa, Leco! Muito fácil! Agora eu vou nesse daqui! Esse tá mais duro, Lena! Nossa, Leco! Aí tem que bater até cair! Nossa, vai cair dois! Ai! Quase, Lena! Eu levei dois! Mas foi só um, hein, galerinha? Então, eu vou começar por aqui! Então vai lá! Bate, 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 bate! Hum, quase que cai, Lena! É verdade! Qual que eu vou bater agora? Ai, meninos! Me ajudem! Eu acho que esse daqui tá fácil! Então vou continuar nele! Sua vez, Lena! Foi popô, que hein, Leco! Foi mesmo! Então eu vou escolher esse daqui! Vai lá! Ah, batendo! Eita! Vamos lá! Eita! Essa aqui é... Lena! Você derrubou mais de um! Nossa! E ficou um pindurado aqui, Leco! Ai, ai! Tomara que a Ana não caia na minha vez! Eu vou tirar... Esse daqui! Vamos lá! Pronto! Sua vez! Esse foi fácil, Leco! Um pouquinho só! Então, vamos ver... Eu vou começar por aqui! Tá bom, Lena! Cuidado! Eita! Caiu! Caiu aquele? Mas você vai ter que bater nesse também! Eita, Leco! O bloquinho está caindo! Agora é a minha vez! Nossa, galerinha! Está ficando difícil agora, hein? Ai, qual eu bato, galerinha? Será que eu venho aqui ou venho pra cá? Eu acho que eu vou vir bater nesse! Ah, Lena! Que fácil! Nossa! Muito fácil esse, Leco! Vai lá! Agora é sua vez! Nossa! Ai, eu tenho que tomar cuidado porque eu quero ganhar a surpresa! Hum, então melhor você escolher o certo! Então, vamos lá! Eu vou escolher esse aqui, Leco! Cuidado, hein? Devagar eu vou batendo até cair o branco... Eita! Nossa, Lena! Caiu três de uma vez, Leco! Ai, galerinha! Está difícil agora! Agora, qual será que eu vou? Eu acho que eu vou nesse daqui, Lena! Hum, por certeza! Eu não sei! Será que é uma boa ideia, galerinha? Hum, o que vocês acham, galerinha? Ai, gente! Eu estou me divertindo demais! E se vocês também estiverem se divertindo, deixem o seu like! Ai, Lena! Eu acho que eu vou nesse! Será? Acho que sim! Será? Todos prontos? Sim! Um, dois, três! Lena! Nossa, Leco! Olha só como ficou! Nossa, agora ficou muito difícil, Lena! Ai, realmente! Ai, eu preciso ganhar, Leco! Então, vamos lá! Sua vez! Ai, se eu tirar aqui, será que vai cair? Não sei, Lena! Se você bater devagarzinho, talvez não caia! Ai, então eu vou nesse daqui! Tá bom! Vamos bater devagarzinho, porque eu não quero perder! Nossa, Leco! Ai, meu Deus! Será que você vai conseguir? Acho que sim, Leco! Vamos lá! Você tem que bater muito devagarzinho! Ai, eu vou começar a bater bem devagarzinho aqui e... Consegui! Ai, eu não acredito, Lena! Agora ficou muito difícil, Leco! Ah, praticamente impossível! Você virou o jogo! O que você vai fazer? Ai, eu vou bater nesse daqui! Não tem jeito, galerinha! Vamos ver o que acontece? Vamos! Nossa, Lena! Caiu! A Lena e o Olaf caíram na água gelada! Olá e o Olaf, e você caiu junto com a Lana! Mas, Lena, você tem uma boa notícia! Qual? Você ganhou a Lana! Olha só, galerinha! Eu ganhei a boneca ló! Lena, agora você pode abrir o seu presente! Nossa, que felicidade! Bonequinha ló! Ai, eu queria ter ganhado o PJ Maxx! Então, vamos ver qual é a bonequinha que tem aqui? Vamos! Vamos ver qual a surpresa! Vamos puxar esse zíper! Ai, é muito legal essa boneca ló, né, Lena? Muito! Olha só! Ó, nós já temos uma dica de qual pode vir! Vamos ver qual é? Lena, a dica é um ventiladorzinho e uma bonequinha com os olhinhos de coração! Será que você sabe qual é a sua ló que vai vir? Hum, não! Será que vai vir uma ló rara? Será? Vamos para a próxima dica! Vamos! Vamos abrir esse daqui e vamos puxar... Aqui vai ter mais uma dica! Vamos ver qual é a dica? Agora, vamos ver o que é... Ah, vieram os adesivinhos! Nossa, que capinho! Aqui você vai saber se ela chora, se ela corta, se ela faz xixi, se ela muda de pelo com a água, Lena! Nossa, que lindinho! Adorei! Então, vamos para a terceira etapa! Vamos tirar mais uma camada, Lena? Vamos! Vamos ver o que aguarda aqui... Ai, eu quero saber também, Lena, qual é a bonequinha que vai vir! Ai, eu também estou ansiosa para saber qual é! Tá difícil, mas vai que você consegue, é só puxar! Hum, vem um saquinho aqui dentro, Leco! Esse saquinho, eu acho que deve ser parte do vestidinho dela ou dos sapatinhos! Vamos ver o que é? Vamos! Vamos abrir para ver o que é? Vamos! Ah, Lena, é a mamadeirinha dela! Nossa, Leco, que linda! Olha que bonitinha a cor! Ela é rosinha! E um verde e água, adoro essa cor! Eu adoro roupa! Mais uma camada, Lena! Vamos para o próximo... Vamos puxar, Leto! Para nós ver o que nos espera! Eu acho que agora vai vir o vestidinho dela! Olha, tem mais um... Um saquinho! Mais um saquinho! Vamos abrir, Lena! Vamos! Ah, Lena, veio os sapatinhos dela! Nossa, que fofa! Olha que bonitinho! Esses sapatinhos amarelos! Nossa, que lindinho! Para, Lena, a última camada agora! Então, vamos lá para a última surpresinha! Vamos abrir aqui, puxar, para nós ver qual bonequinho será! Eu estou muito ansiosa para saber... Você está nervosa, Lena, qual é? Ah, eu estou! Agora, vamos pegar mais uma surpresa e abrir para ver o que é agora! Agora, vai ser o vestidinho dela! Lena, você pode abrir agora para ver qual vai ser a sua LOL! Olha, Lena, que bonitinho! Nossa, que fofura! Adoro rosinha com os lacinhos, um babadinho e um bode! Agora, só falta ver qual é a sua LOL! Vamos lá, galerinha! Eu estou muito ansiosa para ver qual é a minha LOL! Vamos abrir aqui! Nossa, gente, olha quanta coisa legal tem aqui! Aqui nós temos o catálogo do colecionador! Aqui tem muitas LOL muito divertidas! Qual será que vai vir a sua, Lena? Vamos abrir para ver qual a bonequinha LOL que vai ser! Hum, tem muitas bonitas aqui! Nossa, uma mais lindinha e estilosa que a outra! Agora, pode abrir para ver qual vai ser! Vamos lá! Eu vou te ajudar! Eu vou abrir esse outro saquinho aqui, Lena! Nossa, é um monte de saquinhos! Aham! Aqui eu vou colocar para montar a bolsinha dela! Então, vamos ver qual é a bonequinha! Nossa, que lindinha! Nossa, que bonequinha mais bonita é essa, Lena? Nossa, ela tem um cabelinho rosinha com laranja! E olha que óculos bonito que veio! Nossa, que óculos estilosos! Vamos ver qual bonequinha é essa? Vamos! Lena, a nossa bonequinha é essa daqui! É a Neon Kitty! Nossa, que linda e super estilosa! É verdade! Mas se dá, o que ela deve fazer? Será que ela chora? Hum, será que ela muda de cor? Ou será que ela faz xixi? Vamos pegar a mamadeirinha dela e dar para ela para ver o que ela faz! Vamos! Dando uma mamadeira! Um, dois e... Lena, ela faz xixi! Nossa, que fofinha! Ah, ela é muito bonitinha mesmo! E você, galerinha, vocês gostaram desse jogo e do presente que a Lena ganhou? Nossa, eu adorei essa bonequinha! Ela é super estilosa! Essa soinha é cheia de lacinho! Que meigo! E você, galerinha, não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber novos vídeos! E se inscreva já no nosso canal! Um grande beijo para vocês! Até o próximo vídeo! E tchau!